Olá! Possuir hoje uma habilidade digital nas áreas da arquitetura e engenharia é um fator decisivo para o profissional que está buscando destaque no mercado de trabalho. A exigência, infelizmente, está cada vez maior. Os empregadores querem de nós sempre mais. Por isso, diversificar as possibilidades de conhecimento digital e procurar se tornar um profissional com um leque de conhecimentos acima na média, com habilidades nos programas da sua área, é algo que vai fazer com que você se destaque dos profissionais ditos como um padrão. Pensando nessa realidade de mercado, que preparamos para você um super desconto na seleção dos melhores e mais solicitados programas essenciais para arquitetura, engenharia ou design interiores. Aproveite, pois entre os dias 24 agora, até dia 3 de outubro, às 23 horas e 59 minutos, os cursos do nosso portal Arquiteta estarão com desconto de até 30%. Para isso, basta aplicar o cupom PROMO30 no carrinho de compras na finalização do seu pedido. E não se esqueça que os cursos são 100% online, possuem certificado de conclusão, grupo tira dúvidas para falar com os professores e claro que o curso é seu para sempre. Gostou? Então te espero lá no meu portal. O cupom é PROMO30, numeral. Acesse o link da nossa loja em algum lugar aqui deste vídeo, na descrição ou direto pelo site arquiteta.com.br. Bons estudos e grande beijo. Te espero lá nas minhas aulas. Tchau!